Música Gente, amar é bom demais! A espiritualidade está baseada numa afirmação de amor citada por São João. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus nos amou primeiro. A fé e a esperança estão ligadas ao amor. A oração exalta o diálogo de amor humano com o divino. São Paulo lembra que quem ama é paciente e bondoso. Não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. A oração de São Francisco vai direto ao tema. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Creio que quem ama nunca desiste, abandona, desanima. O amor dá força, energia e paciência. André Piai para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti